Oi gente, oi meus amores, oi meus amores, oi tudo bem, oi meus amores, não sei, oi gente, oi meus amores, oi, pessoal, eu sou a Mona Lisa, desse canal aqui, tá, para de dar pra mim, eu acho que deve estar aparecendo um pessoal ali de cueca, tá, mas não se preocupem, que ele não vai fazer mal pra ninguém, bom, recomeçando, recomeçando, bom, eu sou a Mona Lisa, do canal Globo Make Up, desse canal aqui que vocês estão vendo esse vídeo, tá, e hoje eu vim trazer pra vocês essa maquiagem que eu fiz para gravar vídeos pra vocês, não sei por que eu falei gravar, porque eu não sou nem paulista, bom, é, eu tenho algo pra falar pra vocês, a qualidade dos meus vídeos, editação, iluminação, essas coisas assim, não é boa, por quê? Porque eu filmo, eu faço meus vídeos pelo celular, tá, e não tem muita opção de editor de vídeo, tá, eu já encontrei um melhor pra eu poder editar os vídeos, e tá ficando melhorzinho, tá, eu não tenho câmera, eu tenho que usar o celular, e eu não tenho notebook, eu tenho que fazer tudo pelo celular então, tá, eu só tenho um iPad, só que não dá pra poder filmar com ele, porque ele tem pouca memória, então eu prefiro usar o celular, e tem um pequeno detalhe, a câmera frontal do celular está zoada, eu poderia muito bem gravar pela câmera frontal, mas está quebrada, e é isso, espero que vocês me entendam, possam me entender, esse meu caso, tá, que é um pouco difícil, é, estou começando agora esse canal, já tenho muitas visualizações, graças a Deus, tá, e graças a vocês também, que estão fazendo parte, estão olhando meus vídeos, estão dando curtidas, e comentando também, isso pra mim é uma maravilha. A cada número que vai crescendo, é um sorriso no meu rosto, e um passo enorme para o meu futuro, né, e quero que vocês saibam, que é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês, tá, e passando os vídeos, meus conteúdos, e é isso, espero que vocês gostem dessa maquiagem, e desse vídeo, e fique com o tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e um beijo.